Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas também pouco importa, porque na verdade ele é um símbolo muito importante da luta pela democracia nesse país. Um cara muito atuante, até o último dia de vida, um cara muito otimista, um cara que tinha muita vida interior. Ele foi um cara que inventou o Natal Sem Fome, um projeto espetacular, numa realidade triste que a gente vive até hoje, com tantos brasileiros passando fome, tantos brasileiros miseráveis. É um cara que sempre esteve ao lado dos excluídos, um cara que sempre lutou pela justiça social, por oportunidades iguais para os brasileiros. Então, assim, é um cara que tem uma importância gigante no Brasil. E tem uma coisa que eu acho que ele deixou no DNA de cada um de nós, que foi o real sentimento e sentido do exercício da cidadania. Essa palavra cidadania me conecta direto com o Betinho. Então, para mim, o Betinho é realmente um símbolo de luta, de tudo que é mais nobre nesse país. Ofereão Esse é um cara que existe. É uma coisa mais escolha. Se inscreva no canal. Então, assim, assiste o Retiro ao Des kindres. Obrigado.